E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Fallout 4, sim jovens, estamos aqui de Power Armor, a minha Power Armor tá sem o braço e sem a perna direita, ela não está completa, mas vai ser o suficiente pra gente enfrentar um desafio que está ali na frente, é o seguinte, em uma das missões da Brotherhood of Steel, você vai começar a investigar o sumiço de algumas equipes e uma das equipes some aqui na região dessas antenas, né? Então quando a gente chega aqui pra investigar essa parada, a gente vê que essa região aqui não tá muito desocupada, certo? Então, estou equipado aqui já com a minha 12 de repetição, que é uma bela arma, vai dar pra fazer o estraguinho que eu preciso fazer aqui, e eu queria dar uma mostradinha, vamos ver se eu consigo achar aqui onde é que estão os... olha ali ó, o problema, eu preciso do VATS aqui, mas bom, vocês já estão vendo o saco de carne pendurado? Aqui vocês já vão ter uma noção mais ou menos do que eu vou enfrentar, aqui é pico de super mutante, é por isso que eu tô boladão aqui, meu HP tá bacana, eu tô sem radiação, meu reator nuclear tá funcionando ok, então vamos pra cima, sai daqui amiguinho, sai, boa cachorro, vamos lá, vamos pra cima, vem que eles estão vindo pra cima já de mim aqui ó, malandro, é que é só assim ó, só 12 na cara, a gente vai chegar de Power Armor, eu acho que eu consigo destruir todos eles de Power Armor aqui, boa garoto, mano, o medo é que tem um cara de bazuca, que é esse que acabou de mandar um tirinho nessa antena, e se pá, deve ter um de Fat Boy também, eu vou pra cima desse brother, porque ele pode ser o meu maior problema, caralho, o cara chegou pulando ali, eita porra, tá rolando tiro pra caralho aqui, peraí, eu acho que a minha armadura já está sofrendo um pouco, filha da puta, que que foi isso caralho, caraca velho, o maluco veio correndo com uma bomba na mão e se explodiu, ele é um homem bomba, é um homem bom não, é um mutante bomba, caralho, isso foi insano velho, mas eu acho que eu tava indo bem, só dei azar, eu devia ter mandado um save rápido ali, antes de qualquer coisa, eu acho que vai voltar meio longe, caralho, isso foi muito louco, jovens, foi assustador, mas enfim, vamos de novo, porque eu acho que a ideia não foi ruim, meu problema foi só esse cara chegar com tudo aí e comer meu cu, né, mas eu acho que a ideia foi boa, então a gente vai tentar de novo, quando eu chegar lá eu volto. Galera, voltamos e agora eu vou tentar ser um pouquinho mais estratégico, bom, a gente sabe que tem uma barata radioativa por aqui e que me entregou, mas é o seguinte, o meu alvo inicial, eu queria pegar aquele brother da bazuca que fica lá em cima, velho, eu acho que se eu acabar com ele antes, é aquele ali? Eu acho que se eu acabar com ele antes eu vou ter menos doido de cabeça, sem contar que tem o brother da bomba, né, mas o brother da bazuca, eu acho que ele é mais problema, matar sem fazer barulho essa bosta aqui, Beleza, a região aqui tem que estar meio radioativa, Será que eu consigo chegar por aqui, ó, gato na mente? Cheguei, me viram? Não, tô oculto ainda. Beleza. Opa. Ó o cara com a bomba. Caralho, os caras, caralho, mano, os bichos são muito absurdos aqui, velho, que merda. Puta que pariu, tô me afastando do cara da bazuca, não era pra isso que tá acontecendo. Já deu tudo errado já, meu HP já foi pro brejo. Caralho, tentando nadar de power armor, fudeu. Fudeu. Fudeu, fudeu muito, eu não tô conseguindo nadar. Perdi já, já morri de novo. Vai dar não, velho. Eu tô preso embaixo da água ainda, pra piorar. Beleza, consegui sair. Ó o cara da bazuca lá em cima, é aquele que eu tava suspeitando mesmo. Pelo que não adiantou bosta nenhuma, né? Deixa eu tentar me rir lá. Inventário, ajuda. Vamos ver o que eu tenho aqui. Eu tenho anabol pra ficar um pouco mais forte. Bombas de açúcar pra recuperar. Ah, puta que pariu. Ai, que merda, viu? Deixa eu pensar o que eu posso fazer aqui. Bom, vou usar esteem pack, né? Acho que é a vida mesmo, eu tenho que usar uns esteem packzinhos aqui. E ir pra treta, vamos dar a volta. Antes que eu leve mais bazucada aqui na cara. Radiação pelo menos não está me incomodando tanto. A minha perna direita tá caindo. Essa não é a melhor das power armors, ao contrário, né? É uma das power armors mais básicas que tem. Caralho, velho. Bom, é bom que eu tô concentrando todos eles, velho. Se for o caso, eu dou uma pelada aqui. Eu tô levando dano. Que bosta, viu, velho? Se pá, eu ainda não tô pronto pra essa treta, brother. Mesmo com a power armor, velho. Eu pensei que eu ia aguentar, mas não tô aguentando não. Tá muito difícil. Eu precisava que eles viessem pra cima de mim, tá ligado? Só que ter um dos brothers que se vier, ele me fode. Vamos por aqui, vamos dando a volta. Caralho, sério. Essa é a treta mais difícil que eu já enfrentei no jogo até agora. Onde é que tá meu atalho? Meu atalho é no zero. No zero tá o Steam Pack. Ó, eu preciso colar muito, né, mano? Eu tô usando a arma errada também. Caralho. Tô morrendo hard. Tô morrendo hard aqui. O foda são os campers, né? Os caras que vêm pra cima eu consigo matar, mas o foda é os caras que estão em cima das torres ali. Beleza, é um Steam Pack. Vamos por aqui por trás. Perdi a perna já da armadura. Ai, caralho. Que munição vocês estão usando, velho? Se fosse o cara da bomba eu tinha morrido já. O Steam Pack. Se adaptou da arma laser, tá me dando dano pra caralho. Vamos pra cima dele, velho. É você, amigo, que eu quero. Vamos ver se eu consigo arrebentar na cara dele aqui. Aí, garoto! Escudir a cara desse cara aqui, beleza. Vamos ver quantos tiros ele tinha aqui. Pouquinho pra caralho também. Pegar uma carninha pra recuperar a vida qualquer coisa. Usa um Steam Pack, mano. Zerezo o Steam Pack nessa porra aqui, mas... Vamos, pelo amor de Deus, tentar passar dessa porra agora. Caralho! Velho, minha única chance é a Power Armor mesmo, né? Sem ela eu já tinha morrido faz tempo. Pior que eu perdi todas as peças da Power Armor. Era a minha Power Armor mais completa. Eu tenho duas lá paradas na base. Essa era a mais completa. E pior que eu só tenho metade de energia nela agora, velho. No reator de fusão. Bom, eu acho que a minha missão era num nível que ela demandava que eu viesse mais boladão, né? Não, daqui eu não vou conseguir fazer nada nesse cara, né? Caralho! Bom, eu já reduzi bastante o nível dos caras aí. E olha o estado que tá essa base, velho. Os malucos tomaram a base, tipo, hardcore. Eu vou ter que ir até lá, velho. Eu não tenho nem munição pra ficar usando essa arma também. Tem uma sniper, mas a sniper não é pra isso. Vamos lá. Dozezinha. Pode ir pá, tá indo pra cima dos caras. Olha como a gente tá na base dos malucos, velho. Eles devem estar em choque também. Cadê você? É você que tá em cima, né? Será que esse aqui é o último, velho? Eu não tô levando mais tiro de lugar nenhum, mano. Ou será que só esse tá com visão aqui pra mim? Vamos ver. Nossa, é agora, amigo. É agora, amigo. Vai perder a cabeça. É agora, viado. Nossa! Falei que ia perder a cabeça? Me segura. Puta merda. Tampa de garrafa, cartucho, garoto. Cadê? Ainda tô em perigo. Então algum deles sabe onde eu tô, velho. Nossa, o que vai ter de coisa pra lutear nessa base? Caralho! Caralho! Quero nem ver. Na verdade, quero sim, velho. Vou ficar aqui duas horas fazendo... Opa, cachorro! Que susto do Agmite! Caralho, velho! Eu muito já tava preparado pra atirar, já. Ó, rolou só um cuidado ali. Cara, eu não matei o... 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 O filho da puta com a... Com a bazuca, velho. Eu tô com muito medo de ser ele que tá mandando bala aqui em mim. Ué, mas caralho. Aqui, ó. Cuidado, mano. Ué. Tipo, ainda tem um filho da puta por aqui. A minha bateria... Ele tá... Ou ele tá se escondendo até a minha bateria acabar. Até o meu reator acabar, no caso, né? Filho da puta! Caralho, tio! Opa! Tô ouvindo. Meu objetivo tá por aqui. Meu anabolizante passou, velho. Mano, meu objetivo tá muito perto daqui, velho. Será que tá o lado de fora aqui? Tá. Tá vendo esse pipi? É meu objetivo. Aí, achei! Cara, meu objetivo tá por aqui. O cara... Eu ouvi o super mutante gritando comigo. Não, esse é o da bomba. É o da bomba. Você aí, filha da puta. Da bomba. Por isso que ele não apareceu em momento nenhum, velho. Porque esse bosta tava aqui embaixo. E agora eu tô oculto, ó. Já era. É isso! Power Armor! Isso é uma Power Armor, jovens! Um exército de super mutantes destroçado. Humildemente destroçado pela minha Power Armor. Pra fazer a missão agora é só abrir aqui o rádio, pegar o sinal de socorro. E começar a seguir o sinal de socorro. Eles devem estar por aqui, ó. Tá aqui... Nossa, esse banho de sangue aqui tá nojento, hein, velho. Tomando radiação aqui de sair de perto. Deixa eu ver. Por aqui, ó. Nossa, mano. Deve ter muita coisa pra lutear aqui, na moral. Tá, eu perdi força. Olha! Caralho, mano. Nossa, sem maldade. O que deve ter de coisa pra eu pegar aqui nesse pico? Não tá escrito, mano. Ó, por aqui tá melhor o sinal, né? Tá aumentando, ó. Tá aumentando. Sinal de socorro tá por aqui, velho. Será que tá nessa casinha aqui? Não. 85. Tá por aqui, ó. Vamos achar a nossa equipe. Caralho, tá muito por aqui, velho. Não, diminuiu foda. Tá aqui dentro mesmo. Mano, a equipe teve alguma missão pra fazer aqui dentro, velho. E esses super mutantes do caralho devem ter estuprado com a galera daqui. Diminuiu de novo, né? Aqui é o ponto. Será que tá em cima aqui de mim? Será que é aqui? Bom, peraí, gente. Eu vou cortar quando eu achar, eu volto. Provavelmente eu achei. Tá vindo daqui o barulho, ó. Aqui, ó. Achamos. Vai ter o radinho de socorro por aqui, ó. Tá aqui com ele. A gente pega o holodisco, a holoplaqueta e a armadura de escriba de campo, que deve valer alguma coisa. E agora a gente tem que ouvir o holodisco dele, jovens. Só pra vocês terem uma noção mais ou menos de como é essa missão que a gente fez aqui. É o holodisco do... Não é do Astlin, é do Scribas, pá, não é? Ah, isso é o Ferris. Há duas horas desde que o paladino saiu. Minha perda. Eu não posso afastar a dor. O balão deve ter acertado uma artéria. Brantis, se você conseguiria isso, eu espero que você tenha voltado para o Astlin no tempo. Não há nada que você pudesse fazer para mim. Ah, vai para o bunker do norte. Você vai sobreviver. Isso é tudo que... Tudo que importa. Então agora a gente tem o código de acesso ao bunker, né? Então a gente tem um outro lugar pra ir. Mas o que eu queria mostrar nesse vídeo pra vocês era a efetividade da Power Armor. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de avaliar. Pois assim, eu continuo trazendo conteúdo desse jogo. Incrível. Que é o Fallout 4. E lembrando, se você não viu ainda o meu desafio da Power Armor. O desafio que eu passei. Na verdade, não é o da Power Armor. O desafio do destroçador sem Power Armor. Que eu fiz lá no canal da Fatality. O link está aí no topo da descrição. Não perde. Pessoal, muito obrigado. Beijo no Papo de Tchau. Próxima. Fui. Tchau. Tchau.